Boa noite, presidente Elias Chediek, vereadora Edna Martins, vice-presidente, doutor Helder, pastor Raimundo, colegas vereadores, funcionários, quem nos assiste no plenário em casa. Primeiramente, deixar um abraço aí à família do vereador Robert Walfrais, que teve o passamento de sua mãe e de seu primo nesse domingo. Dar boas-vindas ao vereador Tenente Santana, vereador do PSDB, seja bem-vindo. E eu gostaria de passar um vídeo que está no ponto aí sobre a SAF, a Semana de Assistência Farmacêutica Estudantil. Estamos aqui na 17ª SAF, Semana de Assistência Farmacêutica Estudantil, e a gente está com a coordenadora do evento, a professora Adélia, que vai nos passar exatamente o que é a SAF e o número de pessoas que a gente espera receber aqui. O senhor podia explanar para a gente, professora? Primeiro, muito obrigado pelo apoio da Prefeitura. E esse é um evento que acontece já há muitos anos e que é realizado pelos alunos da Faculdade de Ciência Farmacêutica da Unesp, em colaboração também com vários docentes. São dez estandes com vários temas, onde os alunos recebem treinamento para depois eles poderem, durante essa semana, prestar essa assistência à população. Agora a gente vai dar uma olhadinha como são os serviços prestados à nossa comunidade. Peço para que a professora nos acompanhe. João, quem é esse personagem, João? Esse aqui é o Nicolas. O Nicolas está aqui para demonstrar para a gente como que a gente procede numa situação que a pessoa está com a pressão baixa. O correto é você deitar a pessoa para que a cabeça da pessoa fique no mesmo nível do coração, para ela retornar à circulação para a cabeça e levantar as pernas da pessoa para a circulação da perna, ela vem para o corpo da pessoa. Aí ela vai recobrar o juízo. Hoje mesmo teve uma situação aqui que uma mocinha, ela passou um pouquinho mal, a gente deitou ela e tal. Professora, nós temos aqui vários serviços sendo prestados. A gente pode observar. Esse é o estande de diabetes? É do diabetes. Aqui é realizada a triagem da glicemia. Aí nós temos vários estandes educativos só de orientação. Tem orientação sexual, doenças parasitárias, prevenção do câncer, fitoterapia, plantas tóxicas, primeiros socorros, alimentação e saúde. Aí temos também ainda o exame para verificação da anemia e a aferição da pressão arterial e o uso correto de medicamentos. Será que eu poderia fazer um teste de glicemia aqui, professora? Sim, esteja à vontade. Oi, tudo bem? Tudo bem. Fazer um furinho no dedo, pode? Fazer um furinho rapidinho, pode. Bom, vamos lá. Donaura, a senhora vem com frequência? Visita sempre a SAF? Sempre. Sempre que eu vejo aqui as barracas, eu já vejo. Então não é o primeiro ano que a senhora vem aqui, não? Todo ano a senhora... Não é, não. Não é mesmo? Isso. Eu já fiz até da AIDS, sem necessidade. Muito bom. Esse ano a gente tem da anemia, tem da diabetes, a senhora vai passar por esses estandes também. Tá bom, tá ótimo. A Gabriele também é aluna da Unesp, do curso de farmácia bioquímica, que é considerado o melhor curso de farmácia bioquímica do país. E é ela que coordena o grupo de alunos. E aí eu pergunto como é que é a experiência de trabalhar e como é que os seus colegas veem a importância da SAF para a sua graduação, para a sua formação. A SAF é uma oportunidade de deixar a gente muito perto com a população, que é uma coisa que a gente não tem dentro da sala de aula. E isso acrescenta muito na nossa formação. Eu participei da SAF durante os meus cinco anos de faculdade e eu não tenho nem o que falar o que isso acrescentou para a minha vida, não só profissional, mas pessoal também. E como é que é esse entrosamento da graduação com os docentes, com os professores, com a coordenação da professora Adélia? É muito legal, porque às vezes na faculdade a gente fica um pouco distante dos professores e ter esse contato com eles através da entidade, através do evento, é muito legal também e faz a gente crescer de maneira profissional e pessoal também. Isso porque não é somente aqui que se dá o evento, né? É uma semana que se realiza, mas antes do evento acontecer, muita coisa foi feita, né? É, o nosso planejamento é praticamente de um ano para o evento acontecer. Então, tem bastante coisa por trás. Ao término dessa edição, vocês já começam a preparar a próxima edição? Já estabelecem os contatos? Sim, ao término dessa edição, a gente já monta uma nova coordenadoria dentro da faculdade que vai ser responsável pelo evento no ano que vem. Nós estamos aproveitando também para informar essa parceria que a Prefeitura tem com a Universidade. Nós estamos instituindo, na próxima sessão, o evento, a SAF, no calendário de evento do município de Araraquara, para que tenha uma publicidade maior, para que estabeleça essa parceria com a Prefeitura. O que a senhora tem a dizer a respeito? Eu acho que vai ser muito importante, porque vai nos unir mais ainda, vai ficar mais fácil para a gente conseguir os nossos recursos para realizar esse evento. E eu acho que, como você mesmo disse, é uma grande oportunidade para os alunos, porque eles vão colocar em prática os ensinamentos que eles adquirem lá na universidade. Lá a gente fica, às vezes, muito fechado, recluso. É uma oportunidade do aluno atender a população. Então, essa foi a nossa visita aqui na SAF, que vai passar a constar no calendário de eventos do município de Araraquara. Queria agradecer ao prefeito Marcelo Barbieri, ao secretário de Governo, a Luísio Braz, o BOE, a comunicação da Prefeitura, que dá um apoio para a realização desse evento, e contar com o apoio dos vereadores, que na próxima sessão, vem um projeto para inclusão no calendário de eventos do município. Muito obrigado, boa noite.